A poça e minha bota Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu, foi pro Beleléu Apostei minha bota, meu chapéu que ela volta pra mim, pra mim Nem a pau que ela troca, esse cheiro de roça em mim Por qualquer perfuminho, foi o que eu pensei A cara que eu quebrei, me lasquei Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu Ai meu Deus do céu, perdi minha bota, minha mulher e meu chapéu Foi pro Beleléu, foi pro Beleléu